Olha o secretário da Secretaria de Justiça, o delegado Cristiano Barreto, destaca o balanço atual e a situação do sistema prisional desse estado, recebe também novas viaturas. Joga na tela aí, vá! Ao assumirmos a Secretaria de Justiça do ano 2017, nós encontramos três das nove unidades prisionais interditadas, sendo ela o Copencam, que é a maior unidade que abriga cerca de 50% da população carcerária, a unidade prisional de Nossa Senhora da Glória e o Cadeão de Socorro, todos com interdição judicial. A partir de uma audiência realizada entre o Estado de Sergipe e o STJ, com a participação de todos os órgãos vinculados à Justiça, firmamos o compromisso da realização de todas as audiências judiciais e, como consequência, paulatinamente nós tivemos a desinterdição de todas as unidades, facilitando o fluxo dos presos entre as unidades prisionais e a possibilidade de fixação de perfis para controle da segurança nas unidades. Foram cerca de 32 mil audiências realizadas ao longo desses quatro anos. Isso tem contribuído diretamente para o controle da população carcerária. Afinal de contas, nós não tivemos um aumento na população carcerária ao longo desses quatro anos. Mantivemos a estabilidade e auxiliamos para que o Tribunal de Justiça cumprisse as metas estabelecidas pelo CNJ e fosse eleito pelo terceiro ano como o melhor Tribunal de Justiça do país. A nossa perspectiva de agora em diante é aumentar o número de presos trabalhando, estudando e possibilitando a reinserção social cada vez mais dos internos para a sociedade sergipana. O cumprimento integral das audiências auxilia não só na estabilização do número de presos, com o regular andamento do processo, como também acalma os ânimos dos internos que tenham a certeza de que o seu processo andará regularmente. Então, isso faz com que nós tenhamos unidades prisionais mais tranquilas e possamos manter a segurança dos estabelecimentos. Parabéns, doutor Cristiano Barreto, grande parceiro de trabalho da Polícia Civil, grande delegado que hoje comanda, já faz quatro anos já, a Secretaria de Justiça. Um rapaz operacional, um rapaz muito bom, um rapaz que tem uma educação, uma formação intelectual muito boa, está mostrando as prioridades que precisam, não é? Ali dentro daquele estabelecimento prisional, exercer, quer dizer, dando as condições ao preso de estudar, de ter um acompanhamento, não é? O teu processo, uma rápida para ele ver, e fazer com que ali saia o cara bem melhor do que o que entrou. É isso aí. Eu acho que um bom presídio tem que ter uma boa escola, um bom curso profissionalizante, tudo isso, para dar o preço, um incentivo, dizer assim, porra, sair daqui com uma profissão, sair daqui até formado, já com a profissão de uma faculdade. Isso é muito importante, viu?